Oi gente, bom dia! 5 da manhã eu vou caminhar, mas antes eu vou fazer o nosso suco, um outro suco para mostrar para vocês, para eu tomar antes de eu caminhar. Antes eu quero mostrar para vocês o meu joguinho que eu ganhei, 3 jogos, cada jogo tem 3. Quem me deu foi a Flávia, da Coisas de Flávia 3.4, tá? Você procura aí no YouTube o canal dela. Tem coisas de costuras, tá bom? Que ela faz, tem entrevista, é bem legal. Ela me deu ontem, agora eu tenho meus joguinhos. Ai, ai, vamos lá. Olha, uma rodela de abacaxi picada, então, eu dei uma colher, vou soltar esse negócio aqui. Rodela de abacaxi picada, 3 ameixas sem caroço. Deixa eu falar uma coisa bem importante para vocês. quando vocês comprarem ameixa, assim, em lata, chegou em casa, vocês abrem e passa para uma vasilha, tá? Em tampa. Não deixa na lata, não, porque estraga e faz mal. E a couve, uma couve, uma folha de couve. Eu pico, ó, ela tá congelada e eu boto assim, congelada. Boto pra congelar, porque aí fica sempre assim verdinha. E um copo de suco verde. Suco que eu já fiz, já botei na geladeira, né? O suco, chá, botei na geladeira e deixei, tá? Vou bater. Prontinho. Vou colocar no meu copo. Eu não peneiro, tá? Se vocês quiserem peneirar, pode peneirar. Eu posso colocar ou uma colher de mel ou uma colher do óleo de coco. Uma colher de sopa de óleo de coco. Vou mexer e vou tomar e vou caminhar. A couve, gente, é ótimo pra quem toma remédio de pressão, porque ela tem potássio. Então, ela ajuda a evitar de ficar dando câimbra. É muito bom. Então, é isso. Faz aí na sua casa, tá bom? Pra vocês caminharem. Antes de vocês caminharem. Cada dia eu faço um suco diferente. Aí, toda vez que eu vou mudando, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E quando eu tiver balança, eu falo quanto que eu emagreci. É porque eu não encontrei a balança aqui na minha cidade, tá bom? Aí, na hora que eu encontrar ou eu encomendar, aí eu vou falando. Eu já marquei, fui na farmácia e me pesei. E depois eu vou fazer isso durante um mês. Aí, depois eu falo pra vocês, tá bom? Beijo, fica com Deus, compartilha e dê um like.